Aplausos E ela não me disse nada e saiu na boba dela Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Eu vou ter que encontrar, já começo a delirar Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela E ela é tudo o que eu preciso pra ficar bem do juízo Quero ir à boba dela Eu voltei ao autocarro para ver se a encontrava De repente quando entrei fiquei tão admirado Vi que a brasa dela estava Preparei nova jogada, meti conversa com ela E ela disse vem comigo que saiu na boba dela Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Eu vou ter que encontrar, já começo a delirar Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela E ela é tudo o que eu preciso pra ficar bem do juízo Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Eu vou ter que encontrar, já começo a delirar Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela E ela é tudo o que eu preciso pra ficar vendo o juiz Quero ir à boba dela 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 Eu vou ter quem encontrar, já começa a delirar Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Ela é tudo o que eu preciso pra ficar vendo o juiz Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Eu vou ter quem encontrar, já começa a delirar Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela Quero ir à boba dela E era tudo que eu preciso Pra ficar bem do juízo Quero ir à boba dela